Música Bem amigos, estamos de volta. E agora no segundo bloco, estamos em São Paulo, vamos ficar com um bloco inédito e exclusivo do nosso presidente Fábio Canton, da Caspi, onde ele fala um pouquinho da livraria, da farmácia, dos serviços e também da postura do advogado em relação a tudo que vem acontecendo no país, as passeatas, questões aí, os problemas na questão dos estádios, preparação para a Copa do Mundo. É bem interessante porque o Canton é uma pessoa que gosta de escrever também, além de um advogado, um dirigente competente com a sua equipe, são 10 diretores da Caspi, para quem não sabe, antigamente eram 5, agora são 10, eles dividiram um pouco os setores para poder atender a demanda, porque a classe dos advogados cresce constantemente. Então vocês vão ver um pouquinho das ideias do que fala o nosso querido Canton e aproveitando que a imprensa pediu para divulgar, sempre a direita da linha está também na revista eletrônica da Caspi. bem interessante, uma entrevista com Michel Temer, vários outros assuntos. Acesse o site da Caspi que você vai gostar. Acompanhe a entrevista de Canton. Bem, Canton, você sabe que eu sempre faço a minha pauta, né? Algumas perguntas eu passo para a assessoria de imprensa, para o Paulo, outras não passo, depois ele fica meio cortando. Brincadeira, o Paulo deixa a democracia funcionar na minha entrevista. Mas depois eu falo para ele, você pega minhas perguntas depois. Vá na internet e assiste o Direito de Estadania. Porque eu não faço cópia de ninguém, né? Sabe que o Direito de Estadania foi copiado integralmente no Piauí. Eu liguei para o meu amigo Sigifroide lá, que foi presidente da UAB do Piauí, quando gravamos lá em Curitiba, não mudaram nem a letra, nem a cor. Eu falei para ele, Sigifroide, eu tenho o registro da marca do Direito de Estadania. Então eu comecei a registrar minhas perguntas também, viu, o cantor. Cantor, uma questão que eu acho importante, o que a gente verifica na parte do... Você falou também no ano passado uma matéria sobre a importância do advogado, o papel do advogado na advocacia. Você fez várias matérias, né? Quem não teve a oportunidade, é só entrar no site da Casp, que tem lá as matérias anteriores do Cantor. Se você não tem papel, a revista papel, mas você tem a parte eletrônica, que está lá, fica disponibilizado. As partes da mídia eletrônica ficam todas no arquivo da Casp. Em InfoCasp, você encontra também aquilo que você precisa na parte de informação de serviço. Então o que a gente verifica é o seguinte. Nesse tema que você abrangeu bastante ano passado, a importância do advogado, o papel do advogado na advocacia, me causa sempre uma reflexão, Cantor. Maçonaria, vai lá, as pessoas tentam votar nos maçons. Classe médica, tenta votar nos médicos. Contadores, tentam votar nos contadores. E assim funciona a política brasileira. Quem tem alguma área de trabalho, tenta buscar. Estivadores vão lá e votem no representante da estiva. Você acha que na nossa classe ainda existe um pouco de preconceito para aquele advogado que se predispõe a trabalhar na política? Ou você acha que isso está mudando aos poucos, Cantor? Eu acho que, na verdade, hoje, eu volto o que acontece, existe uma predisposição contra a política. E não contra o advogado na política. Acaba dando reflexo no advogado. Seria ótimo se a advocacia toda escolhesse como representante da sociedade de advogados, voltados ao interesse, às questões sociais, ao Estado Democrático e Direito, a um Estado Constitucional, ao respeito das leis, da Constituição. Seria muito importante isso. Termos políticos muito mais conscientes do que temos hoje. E acho que a advocacia é um grande passo para isso. A advocacia que é a única profissão constante do texto constitucional. É importante que se diga sempre isso. Parece repetitivo, isso se diz muito, mas é preciso que o advogado reflita sobre isso. É a importância do seu papel na sociedade, não só no exercício profissional. O advogado tem, sim, uma obrigação, um dever profissional de atender o seu cliente, atender bem o seu cliente, defender os direitos do seu cliente, mas tem também um papel social muito relevante, derivado diretamente da Constituição Federal, que é a manutenção do Estado Democrático e Direito, a manutenção das leis, enfim, a ordem jurídica brasileira. E isso é importante. O advogado deve refletir por que isso acontece. Não é à toa. O Estado Democrático e Direito, eu digo sempre, aliás, está de pé no Brasil muito por conta dos advogados, que em tempos outros, inclusive da ditadura, é a única classe que se levantava, que se levantou efetivamente. Por quê? Porque conhecedora dos direitos, conhecedora da liberdade, do direito de liberdade, do direito de vir, e todos os outros direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. De modo que a advocacia deve pensar nisso, sim, na hora de eleger seus representantes, e por que não selecionar na vida pública líderes que sejam representantes também, especialmente da advocacia. Então, o senhor não se incomoda de falar sobre números, né? Não. Pode falar para a sua pergunta com relação a essa questão de balanço do ano 2013, né? Lógico. Não tem problema nenhum, né? Nenhum, por quê? Então, é o seguinte, no ano passado mantiveram, agora para 2014, o Morici e o Rogério Senne. Qual o balanço que você faz nessa questão de São Paulo e o Futebol Clube? O balanço é extremamente positivo. Você ser São Paulino é um estado de espírito elevado permanentemente. Então, eu acho que o Rogério Senne, como o maior ídolo da história de São Paulo, foi uma boa renovação por parte da diretoria de São Paulo e o Morici também, que é um dos grandes técnicos da história de São Paulo, um dos maiores técnicos do Brasil, da história do Brasil. Eu acho que essas duas contratações, o fechamento desses dois, com esses dois profissionais para o ano de 2014, eu acho que foi bastante produtivo, bastante... Eu fiquei contente com isso. É, só que o Morici vai todo final de ano, como esteve em 2013, lá na praia, tem o chopebol, os advogados jogando e fica pedindo vaga lá e o pessoal não coloca, que é fominha, viu, cantor? Só para você saber. Então, o Morici não consegue jogar nem no futebol de praia. O Morici não joga já faz muito tempo, né? Mas o Morici, inclusive como o São Paulino que é, faz muito bem ao São Paulo. É só ver a mudança, o comportamento do time com a vinda do Morici no meio do Campeonato Brasileiro. Pena que veio tarde, mas eu acho que para o ano que vem, o São Paulo, como sempre, que vai dar trabalho aos outros times, o São Paulo que é um grande, não só um grande campeão, mais o maior campeão da história do futebol brasileiro. É, só que o Palmeiras, segundo a imprensa, né, e seus colaboradores são todos palmeirenses, fala que está com caixa maravilhosa agora para 2014 e que vão arrebentar de contratações. Cantor, para finalizar, desejando a você um excelente ano 2014 para toda a família, seu filho, os funcionários da Cássia, porque sem eles a gente não consegue nada aqui, né? Você trabalha, você faz reunião de diretoria, mas depois a implementação do que foi liberado, o que é ser feito de serviço e a qualidade. Os funcionários da Cássia podem ser o mais humilde até o mais graduado. Eles sempre falam boa tarde, bom dia, obrigado. É uma educação, é uma questão que valoriza essa parte do ISO. Não teria ISO sem essa parte. E o ISO existe também porque faz essa parte dos funcionários serem treinados e educados. Parabéns a você, a toda a sua equipe, assessoria de imprensa que trabalhou muito em 2013. O meu muito obrigado. E em nome do Direito de Cidadania, um programa que tivemos a honra de efetivamente fazer a parceria com a CASP e também na parte de beneficência, na parte que a gente sabe os benefícios, nós não falamos isso em entrevistas, mas a Caixa de Assistência é o nome de adestudo, é para ajudar os advogados. Está tudo sendo voltado para isso. Então nós fizemos uma entrega de brinquedos, de prêmios, de brindes para as crianças carentes com a presença da doutora Maria Célia, do Amaral, que eu fiz questão de constar na homenagem que ela lhe representou do Direito de Cidadania, esposa do nosso saudoso Sidney Urílius Bortolato Alves. Então em nome do nosso programa agradeço a você, um feliz, um grande 2014 que você merece, que seja melhor que 2013. Walter, antes de encerrar, você citou uma coisa muito importante que é a colaboração de todos os nossos funcionários. Os nossos funcionários merecem sim todos os elogios porque eles fazem efetivamente a grandeza da CASP. nós somos dirigentes, circunstanciais, passageiros e eles continuam a nossa entidade também de modo que ficam aqui também publicamente os parabéns reiterados a todo o corpo de funcionários da CASP que fazem um trabalho de excelência em prol da advocacia. Legenda Adriana Zanotto O programa ainda não acabou. Temos mais um bloco. Não saia daí, voltamos já. O programa ainda não acabou. Temos mais um bloco. Temos mais um bloco. Transcrição e Legendas Pedro Negri